Ai! Pepe! Foi terrível! Pepe! Mamãe! O que que houve? Ai, mamãe! Ai, mamãe! Ai, mamãe! O que que houve? Pepe! Ai, mamãe! Eu acabei de ver um filme da minha vida passada e eu te durmi as horas e eu não entendi nada! O que que houve? Meu teu cabelo! Tô todo dado! Olha isso aqui, cuidado! Onde que tá doendo? Ai! Ai! Eu fui entregar a roupa lá na casa do seu Arim. Sim, sim. O cachorro dele me viu. E aí não tem aquele ditado que cão que ladra não morde? Tem! Esse ladrou, esse mordeu, esse correu atrás de mim. Aí eu dei uma freada, aí dei a segunda. A segunda não foi na bicicleta. Não foi. Aí pá! Aí caiu, né? Não, uma pá de obra na frente. Ai, filho! Eu me estabaquei no chão, um dodói e eu todo! Ai, meu Deus! E o cachorro? Ele me sorriu latindo e foi embora! Ai, eu vou lá! Dá na cara do dono desse cachorro! Mas mamãe, e eu? Não, espera! E eu? Eu vou lá dentro pegar um remedinho pra você fazer um curativo, meu Deus! Eu tô todo dodóico! Ô, Cris! E as roupas? As roupas? Tudo rasgado, Américo, é só! Olá! Tô falando das roupas do chiori. Eu sei lá das roupas, Américo. Eu só sei que eu tava caindo. Enquanto eu tava caindo, a sorte que meu celular tava ligado. Eu acho que filmou tudo. Vou até postar. Hashtank experiência quase morte. Dá licença, eu vou comprar um analgésico, sabia? Ah, pra mim, pra mim, tio Astor. Não, não, pra mim mesmo, porque esse papo todo me deu uma dor na coluna de novo. Ai! Ai! Ah, a doutora Paula, gente! Olá! Doutora Paula! Oi! 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 Doutora Paula, tô do dodói, eu tô do dodói! Que bom que a senhora chegou que eu queria tirar umas dúvidas e pedir umas dicas jurídicas com a senhora. Hum... Assim? De graça? Pro bono? Não, seria pro Cris mesmo. Eu queria saber qual que eu iria processar. O cachorro filho de um satanás que me derrubou na rua. Ai, que homem, me deixou todo castiçado. Olha, querido, eu trabalho na vara de família. Então, se você não é parente do cachorro, não é parente do dono do cachorro e não é parente do satanás, eu não vou poder estar te ajudando. Obrigado. Mas se for parente do satanás, serve? Ah, se for parente do satanás, com certeza. Fala da tua mãe. Alô? Não! Impossível! Não tem como te liberar dessa. Não, 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 não. Seu caso é muito sério. O seu caso é muito sério. Se não pagar fiança, não tem como eu te tirar daí. Dá licença pra saber. Meu filho Cauê, gente. Não quer fazer o dever de casa, então ele vai jogar bola com os amigos. Oi, Paula. Oi, querida. Olha. Todo do dói. Nossa, mas o que é isso? Tô com seus papéis aqui. Ai, assina logo, filha. Ah! O que é isso, gente? Meu Deus! O que fizeram com a minha bike? A culpa foi do cachorro, Michelle. Gente, que inferno. Eu não consigo relaxar nessa casa. O que tá acontecendo? Ô, minha vida, eu sofri um acidente. Eu tive uma experiência quase morte, gente. É horrível. Mas a bicicleta, infelizmente, veio a óbito. Olha só.